Música Vamos para a trilha? Vamos para a trilha Equipe matou Boa, trilha é boa, apoio é bom, trajeto é bom, almoço é bom Os senhores querem ganhar por baixo Vamos para a trilha Vamos, vamos embora, vamos embora Música Música E aí, pô? Tava com saudade? É Música Graças para o meu banheiro Então, faz subir, subidinho ali, é? Fiquei tranquilo ali É, né? É que eu te ajudei Mas tá pesada essa carga, mas tá bonita essa carga, né, cara? Tudo bem, tá onde, moço? Vem de canela mesmo Vamos fazer aqui, só um desafio de canela, o neguinho vai cruzar onde ninguém consegue cruzar, cruzou e aberto, vai cruzar vendado Põe, sim que não vai, não vai, não vai, não vai. Temos chance? Temos, temos chance Tá, e tu não vai me seguir hoje, não? Ai, hoje eu vou, eu trouxe uma amiga pra ajudar Põe, tá manhã? Tô filmando tudo, andando pra ela Olá amigo, sou da firme, eu cheguei na viagem, é a tecnologia faquinha, que é uma coisa muito bela. Dia Sombra, Sombra Filmes 24 horas, olha pra você. Tá, agora tu fala a verdade tio, tu é o chefe né? É, sou o chefe, a gente não gosta muito de estar falando né? Ô Guedes, minha criança é chá de fêmea, é lá? Chefe é chefe, né, pai? Tenho que obedecer! Vem cá! Fala aí, Sombra! Assumiu que é Fiané! Eu vou pedir almoçada no carro baixo ou pode passar o caminho? Não, pode almoçar no carro baixo também. Eu não vou passar no carro baixo. Vai ser comigo esse ano, só. Vai me levar lá? Vou te levar no carro baixo. Você está aqui no carro? Prontinho, Sombra! É? Dá uma saudade? Sombra Filme, Death Road! Colheram! Vem cá, daí sai junto! Vem cá, sai junto! Vem cá, sai junto! Vem aqui logo te filmar! Mas eu aprendi a respeitar, tá? Antes de eu começar a fazer trilha, já estava no esquema. Sai junto! Sai junto! Sai junto! Não, não, eu vou ficar olhando por aqui. Sombra Filme, Off Race! Eu te respeito, velho! Do fundo do coração, tá? Eu vou lá na Patrini pra tomar mais um café, gente. Ela está bonitona, hein? Caraca, está com medo do bem dela, hein? Não importa o que a galera fala, é isso aí. Eu te respeito, velho, cara. Você filma a Sombra? Eu te filma a Sombra! Você é só meu! Ó a Sombra! Meu amigo Sombra Filme Galerinha, calma o que quer ver essas borboletas aí? Pô, aqui expulso o Sombra, eu não vou ensinar o que é verdade Trilha que é trilha tem que ter, Sombra Filmes Off-Road Boa noite, Sombra. E aí, como é que tá? Será que é a próxima brilha? É, o Sombra tá aqui sim. Quer falar com ele? Não, agora não pode, tá ocupado. É, tá me fumando. Mas tem por todo o corpo? Todo o corpo. Depois do olho, tá? Tá.